Opa galera, aqui na Ana Play, sejam bem-vindos a mais um vlog E hoje é um vlogzinho diferente, eu quero estar passando pra vocês uma palavra diferente Algo que normalmente eu não faço aqui no canal, mas eu quero falar algumas coisinhas pra vocês Do que acontece às vezes com a minha vida, algumas coisas E que seja exemplo pra vocês também, tá? Eu estive pensando muito essa noite em falar algumas coisas pra vocês super importantes Coisas assim, da minha vida mesmo, que muitas vezes eu passo por dificuldades, passo por problemas E o que me faz mesmo passando por dificuldades, problemas, provações O que me faz ainda sorrir, confiar, ter esperança Ainda continuar em pé, torcendo que tudo vai dar certo E que vai ter mudanças É saber que Deus está comigo E hoje eu tava fazendo minha caminhada diária Quase, quase que o carro me atropela Eu fico pensando Como a nossa vida é fraca, né gente? Assim, qualquer coisinha a gente pode adoecer Tá tendo muitas doenças A gente pode acabar morrendo E muitas vezes a gente investe em algo na nossa vida Que não tem futuro É uma das coisas que eu também quis trazer em Dinolende Que muitas vezes a gente, às vezes, pensa tanto assim Nossa, eu tô preocupada com o meu emprego Eu tô preocupada com a minha escola Sim, é importante, claro Porque pra gente viver aqui a gente precisa Mas muitas vezes a gente pega aquilo como se fosse quase que um Deus pra você A gente meio que idolata tanto aquela coisa Tanto dinheiro Tanto, às vezes, até pessoas Ou até mesmo algum objeto Por exemplo, ah, não vivo sem computador Tá, pelo menos o computador pra mim é uma ferramenta de trabalho Mas se você não estiver trabalhando e aí você consegue viver sem ele Tá Assim, tem algumas coisas que a gente acaba pegando isso pra gente E esquecendo que tem algo muito melhor do que isso Que as coisas imateriais acabam Um dia acaba Um dia você pode ser rico Outro dia você pode ser pobre Um dia você pode ter uma pessoa E essa pessoa acaba Ela morre E aí você não tem mais ela Mas tem algo que sim Que não acaba Que isso é pra vida toda E começa aqui Começa aqui A nossa vida sendo mudada A nossa vida sendo transformada A gente confiando nele Que é sim, Deus É um único caminho A verdade, a vida Realmente É aceitar a Jesus E seguir os seus caminhos A gente tentar sempre fazer O que ele nos ensinou E ter uma mudança de vida Eu desde criança fui criada em igreja Desde criancinha Eu fui ter entendimento melhor Depois eu acho que foi nos meus sete anos Eu lembro muito bem De como é que foi assim A minha conversão Não conversão Quando eu realmente aceitei Jesus Sabe? Quando eu aceitei Jesus Eu tinha uns Se não me engano Acho que eram sete anos Não sei Eu não lembro muito bem Porque teve várias fases da minha vida Teve um momento Que eu fiquei pensando Fiquei perguntando Meus pais Mas pai Quem é Jesus? Como assim? Ah, eles sempre Me falando Sabe? E eu nunca vou esquecer Teve um musical Na minha igreja Com o grupo M Não sei se vocês conhecem É um grupo de cantores Da Palavra da Vida E eles foram para a minha igreja E no final Eles falaram sobre Crianças Aceitem a Jesus E foi uma palavra Muito forte Para a minha vida Foi muito forte E a partir daquele momento Eu assim Eu sempre fui muito tímida Sempre fui tímida Eles falaram assim Ah, a criança que realmente Converteu Na verdade eu já tinha Já aceitado Naquela época Mas naquele dia Parece que pegou E fixou na minha mente Que até hoje Eu me lembro Eu fui O pessoal foi para uma sala Para conversar com eles Para eles orarem com eles E eu como tímida para caramba Eu acabei não indo Mas eu já tinha certeza Da minha salvação Eu tinha certeza De quem eu estava Acreditando e confiando E tentando seguir Carregar a cruz e seguir Que é justamente Jesus E essa mensagem Que eu quero trazer para vocês Que muitas vezes Da nossa vida A gente esquece A gente esquece Que tudo que a gente tem É fruto É bênção Ele que está dando para a gente E a gente pensa muito Em nós mesmos Ah Eu tenho 100 mil inscritos Porque eu consegui Não Foi mérito sim Eu me esforcei Mas Deus deixou Deus permitiu que eu pudesse fazer isso Ele sempre me guiando nos meus passos E isso que me alegra Saber que existe um Deus misericordioso Que perdoa a gente Que mesmo a gente sendo fraco Sendo falho Ele está lá Te reerguendo Eu sei que tem momentos Na nossa vida Que parece que Deus não está lá Mas Deus está Você que está esquecendo dele E uma das coisas Que aconteceu na minha vida Para quem não sabe Eu perdi 65% De minha audição Do lado esquerdo Eu estava no meu último ano De faculdade Na correria Correria Pensando assim Nossa Eu preciso Fazer as minhas coisas Naquele estresse danado Eu comecei a escrever Meu TCC Minha monografia Loucamente Loucamente Eu ficava dia após dia Lendo 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 Que eu pensava assim Nossa Eu tenho que fazer isso Porque se eu não fizer Eu não vou conseguir Porque eu tinha ganhado Uma bolsa de estudos Eu pensei Nossa Eu não consegui fazer Toda minha monografia agora Em julho Que era nas férias Eu estava cansada Porque eu tinha terminado Os estudos O primeiro semestre Já tinha passado Eu estava super cansada Ainda veio julho Eu no batidão Tentando Fiquei julho inteiro Estudando pra caramba Pra poder terminar a monografia E pro segundo semestre Eu poder entrar na bolsa de estudos E também Estudar mais Estudar mais E fazer artigos E outras coisas E o que aconteceu? Chegou em agosto Eu já ia Pra faculdade Ter um Acho que foi O primeiro dia Como bolsista E eu adoeci Eu perdi a audição Eu estava tomando banho E de repente Parecia que alguma cera Tinha entrado no meu ouvido Eu pensei O que é isso? O que está acontecendo? Acho que entrou alguma cera Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eu consigo tirar Essa cera E eu ainda saí de casa Eu digo pra vocês Foi Deus Sinceramente Eu saí de casa Fui dirigindo Fui pra uma igreja Uma outra igreja De lá Teve Outras coisas também Foi uma benção Naquele dia Só que eu estava Zonza Eu não estava conseguindo entender Estava tudo estranho pra mim Estava muito estranho Eu não estava entendendo direito O que eles estavam falando E eu estava um pouco zonza Quando eu abaixava a cabeça O que eu quero dizer Que foi graças a Deus Que não aconteceu algo pior Naquele dia Porque Com o passar do tempo Eu fui me sentindo Um pouco ruim Ainda teve noite de pizza A gente comeu pizza A gente fez pizza Eu comi meio assim, né? E depois eu ainda deixei Duas pessoas em casa Quando eu cheguei Em casa Gente Foi assim Cheguei em casa Naquele momento Tudo girou O mundo girou Passei mal pra caramba Eu não parei de vomitar Eu fui internada Por uns 3 dias Tomei remédios Absurdamente Era 12 comprimidos por dia Injeção na bunda Injeção ali Injeção ali Tentando ver O que tinha causado Aquilo Eu passei por um momento Muito difícil E o que é incrível Que mesmo passando Por esse momento Muito difícil Na minha vida Eu Eu não fiquei Desesperada Naquele momento Eu não fiquei Desesperada Eu pensei assim Poxa Deus está comigo Se for pra me perder Minha audição Ele sabe O motivo Pelo qual Eu perdi Minha audição E isso pra mim Foi algo Maravilhoso Assim Porque Deus Trabalhou muito Na minha vida Naqueles dias E isso me alegra Mesmo que esteja Correndo lágrimas Mas é Lágrimas de felicidade E saber que tem um Deus Que me ama Que me quer Que preocupa comigo E que Depois dessa vida Que essa vida Que é difícil Eu vou estar lá Com Ele Vivendo com Ele E é isso Que eu quero falar Pra vocês Gente Não importa O que aconteça Na sua vida Deus está com você Entregue a Ele Confie nele Eu sei que tem momentos Também no meu canal Que a gente passa Por problemas Absurdos E muitas vezes A gente esquece Que Deus está no comando Se está acontecendo aquilo Ter algum propósito Tem algo melhor Tem um motivo Que Ele vai falar Se não é pra Pra crescer É porque não é pra crescer Tem algo melhor pra você Tá? E Eu tenho tudo A agradecer a Deus Por tudo que está Acontecendo no meu canal Tudo que está acontecendo Na minha vida E eu fico Muito feliz Em poder compartilhar Isso com você Algo que Eu normalmente Não contei pra ninguém Sabe? Coisas que Eu não Não pude me expressar Pra ninguém Estou expressando pra vocês Estou falando com vocês E a partir de então Aquele primeiro momento Que eu recebia Jesus No meu coração Aquilo marcou na minha vida E até hoje Até hoje Eu fico feliz Muito feliz Em estar com Ele Em estar Sempre em comunhão Em comunhão com Ele Sempre estar orando Sempre estar Lendo a Bíblia Sempre estar Indo à igreja Que é onde Eu aprendo muito Com os irmãos Muito É muito gratificante Então galera O que eu quero passar Pra vocês Arrependam Aceite Deixa Jesus entrar No seu coração Que é maravilhoso Viva o reino de Deus Aqui e agora Não precisa esperar Pra depois Viva agora Agora enquanto é tempo Porque se for deixar Pra depois É tarde demais Às vezes você nem vai estar aqui Mais Pra poder Desfrutar Desse momento agradável Então era essa Uma mensagem Que eu queria estar trazendo Pra vocês Eu andei refletindo Bastante Refletindo muito Durante a noite Eu pensei em muita coisa Na minha caminhada Também pensei em muita coisa E Espero que Isso seja Tenha sido Muito edificante Pra vocês Muito obrigada Por tudo Muito obrigada Mesmo Pelo apoio De todos vocês Vocês não têm ideia Do tanto que eu fico Gratificada Em ter inscritos Como vocês Inscritos que realmente Gostam mesmo Do canal E querem ajudar Tá E Mesmo o canal Não me dando Aquilo que eu Realmente almejava Que era poder ter O meu sustento Ele não me dá ainda Ele não me sustenta A ponto De Poder viver Apenas disso Mas Quem sabe um dia Se Deus quiser Quem sabe um dia Bom galera Então era isso Coisas que Muitas vezes As pessoas Não sabiam De mim Mas tá aí A minha maior Alegria Galera É quando eu vejo Alguém Se arrependendo Dos seus pecados Se convertendo Gente É uma felicidade Tremenda Só quem Já viveu isso Sabe o que Que eu tô sentindo Que é maravilhoso E é isso Que eu quero Que vocês Também sintam Junto comigo Então galera Vou deixar um versículo Pra vocês Refletirem Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho No ingento Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A vida eterna É através disso Que a gente confia Que um dia A gente poderá Ser salvo E quem sabe Nós iremos Estar lá Junto com o Pai Tá Vou ficando por aqui Um grande abraço E Fui É o amor Que joga uma flecha Em meu coração